Bem, eu não sei se você tá tendo um dia complicado, um dia estressante, mas sinta aqui na cadeira ou deita na cama e seja bem-vindo ao vídeo de perguntas e respostas mais relaxante da internet. Ou pelo menos foi essa a minha ideia, tentar transformar um vídeo de perguntas e respostas em algo bem relaxante. Opa, e aí? Beleza, velho? É, eu tô no Minecraft, eu tô num habitat que eu nunca apareci aqui no meu canal principal, só que eu tive uma brilhante ideia de fazer algo diferente, eu acho, aqui no canal. São 3 horas da manhã e eu tô sem sono, tô sem conteúdo. Falei, pô, por que eu não vou fazer algo novo, mano? E é exatamente isso que eu tô tentando fazer, mano. Eu pedi perguntas pra algumas pessoas lá na minha aba comunidade durante a madrugada, quem não tava na madrugada não viu essas perguntas. E é isso, velho, eu vou responder perguntas de vocês enquanto eu jogo o minezinho tranquilo de boas. A gente fechou o portal, velho. É isso mesmo? Deixa eu ver, peraí. Ah, isso daqui não é obsidian. Tururu, daqui não é obsidian, né? Cacete, eu sou muito ruim no mine, velho. Mas enfim, velho, vamos começar isso logo. Nosso objetivo não é ir pro Nether nem nada do tipo, mano. É só ir jogando tranquilo e batendo um papo enquanto eu faço uma casa incrivelmente bonita nesse incrível jogo, mano. É, tá, vamos, vamos pras perguntas. Eu não separei, eu vou ler aqui da minha página mesmo do YouTube e vamos embora, velho. Primeira pergunta é o que você faz nas madrugadas? Então, velho, geralmente eu fico em cal, conversando, assistindo alguma coisa. Enfim, é isso que eu faço nas minhas madrugadas. Só que eu tava pensando, eu tô procrastinando muito. Eu acho que, às vezes, eu poderia tá produzindo, eu poderia tá fazendo vídeo lá pro meu canal secundário. Só que eu deixo de fazer, eu não sei, eu tô meio desanimado em produzir em si, sabe? E é isso que eu faço nas minhas madrugadas. E é um erro meu, eu quero produzir mais. E é isso que eu tô fazendo, velho. Eu tô gravando às três horas da mãe respondendo perguntas. Tá, vamos ver a outra. Por que mesmo tentando, eu não consigo ser feliz porque nem sequer é um único momento? Por que essa dor não passa nunca? Caraca, essa pergunta aqui é meio triste, velho. E eu não sei, eu não consigo encontrar respostas pra isso, velho. Eu acho que o melhor é se fazer aí, procurar ajuda e falar com um psicólogo ou algo do tipo. Porque, sei lá, velho, pode ser alguma coisa. E você procurando um profissional pode te ajudar muito, mano. Como você tá? Está tudo bem? Tá fazendo o quê? São essas minhas perguntas. Não consegui pensar em nada por causa do sono. Sorry. De boas, velho. Eu tô bem, eu acho. Eu tava muito mais desanimado com tudo que aconteceu essa semana, com as tretas. Enfim, eu tava meio zoado, velho. Só que agora eu tô de boas, eu tô bem, mano. Eu acho, eu acho que eu tô bem. E o que eu tô fazendo? Eu tô pegando madeira pra gente ir fazer a nossa casa, velho. E é isso, mano. É verdade que você é muito bom quando você tá sem muita ideia pra vídeo? E os inscritos podem te ajudar fazendo perguntas pra você e também aumentar a interação? Te amo. Ah, entendi que você é muito bom. Não, mas é muito bom mesmo, tipo, ficar sem ideia. Aí eu peço pra vocês ideias. Aí vocês vêm aqui tudo bonitinho e me ajudam, mano. Ai, caralho. É muito, muito massa, velho, saber que eu posso contar com vocês. É massa demais, velho. Deixa eu fazer uma crafting table, velho. Meu Deus, eu sou ruim no mining, tá? Desculpa, não ligue pra minha habilidade, velho. Aqui, ó. Ó, profissionalidade aqui, velho. Vou fazer um machadão, um machadão. Aqui, ó. Pum, pum, pum. Ó, o machadão, o machadão. Como vem? Pô. Nossa, cara, é bom, velho. Pegar a caixa inteira pra nós aqui. Por que você tá acordado essas horas, Sanzinho? Como eu disse, eu não tô com sono e eu queria produzir. E aí... É, aqui tô eu. Qual foi o vídeo que você mais gostou de ter feito? Caraca, velho. Eu acho que essa é uma pergunta complicada, mano. Porque tem muitos vídeos que eu gostei muito de fazer. Como foi o vídeo do ponto final, que gerou muita polêmica. Só que ainda assim foi um vídeo que eu fui atrás de tudo, de todas as informações. É... Falei com os gringos. Foi um vídeo que eu gostei muito, muito, muito de fazer mesmo. Eu acho que a minha resposta seria essa. E eu fiquei bem triste de ter gostado tanto de ter feito esse vídeo. E mesmo assim, a galera ter vindo encher meu saco, sabe? Fiquei isso meio triste, mas acontece, mano. Você dorme, mano. É bom demais. E eu durmo, mano. Isso aqui eu não sei. Eu não tô criando direito esses tempos, velho. Aí tem que pular, né? Ó, ó, ó. Tome. Deixa eu ir rolar pra baixo. Deixa eu só matar esse porquinho aqui. Ai, ai, ai. Matei. Boa. Vou matar essas vacas aqui. Pegar umas comidinhas. É... Ai, 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 ai. Morre, vaca. Morra, morra. Morra, 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 morra. Nice. Um. 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 Não, meu machadão quebrou. Nossa, eu tenho uma espada e eu não tô usando. Legal, tio Sam. Legal. Muito legal, velho. Tá, deixa eu rolar as perguntas pra baixo. Tá, agora que eu já li, já... Já li, não. Já rolei pra baixo, dá pra ler mais, velho. Em qual momento da vida você se cagou de medo? Eu acho que... Deixa eu ver. Foi quando eu quebrei meu braço. Uma vez eu tava subindo... Subindo não, escalando as árvores aqui perto de casa, que tem uma pracinha. E aí eu fui inventar de subir na árvore, né, velho. E minha mãe sempre falava, ó, você não sobe aí porque você vai quebrar. Quebrar que eu digo é, tipo, você quebrar porque eu já me quebrei inteira, tá ligado? Já quebrei minhas pernas, meus braços, três dedinhos do pé. Aí minha mãe falava, ó, você não sobe, você vai se machucar, você vai se quebrar. Enfim, subi na árvore e adivinha, velho. Não teve outra, não teve outra. Ô, eu não sei, mano, mas boca de mãe é, eu não sei, mano. O negócio é o futuro, eles... Ô, não dá, não dá, não dá, não dá, gente. Ela acertou, eu caí, quebrei o braço. E aí eu fiquei com muito medo de apanhar da minha mãe. Daí eu saí correndo com o braço quebrado pra ela não me bater. E foi isso, foi quando eu senti mais medo, eu acho, mano. Também teve a história de quando eu fui assaltado. E aí eu fiquei com medo porque os caras, eles me ameaçaram, botaram arma, assim, pá. E falou, ó, acabou pra você, velho. Aí eu fiquei com medo, mano. O que você fez pra botar o seu nome de tio Sam? Então, velho, meu nome de tio Sam, velho. Eu esqueci de deixar isso explícito no vídeo, na última história minha que eu falei. Mas o nome tio Sam é o seguinte, velho. Na minha vida real, eu sou tio de seis pessoas. De seis pessoinhas, né? E beleza, daí veio tio, tá ligado? Safe, safe, né? Safe, e o Sam, agora entra a parte triste, velho. O Sam era um apelido carinhoso que eu tinha com a minha ex-namorada. E é, ex-namorada, eu não tô mais com ela. O que significa o quê? E o Sam, ele carrega um apelido carinhoso pra sempre, velho. Então, pra sempre eu vou ter esse nome, um apelido carinhoso da minha ex-namorada. Não me chama de gado, hein? Go to sleep? Não, não quero, não tenho sono, velho. Pode me mandar foto da mão? Eu não, cê é louco? Que isso, velho? Parece umas pessoas que pedem foto da barriguinha, mano. Que isso? Cara, você gosta de fazer os seus vídeos? Então, velho, no começo de tudo, eu amava muito, 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 muito. Ô, eu tinha, mano, pique de fazer, sabe? Só que aí, com o andamento da comunidade, eu acabei me desanimando muito, velho. Sei lá, eu ainda gosto, eu amo o que eu faço. Só que não é mais como antes, sabe? Eu não sei. Às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo, alguns comentários, e eu fico tipo, mano, por quê, sabe? E aí me desanimou bastante. E aí as tretas também foi uma coisa que me deixou bem triste, velho. E é isso. Eu gosto do que eu faço, só que eu não tô amando, sei lá, fazer vídeo de treta, igual eu fazia antes, sabe? E aí é por isso que, inclusive, eu tô aqui. Tô fazendo uma casa e respondendo perguntas, mano. Como foi sua primeira vez? Caralho, eu sabia que ia vir coisa desse tipo, mano. Eu não vou entrar muito em detalhe... Opa, opa, tô nervoso. Eu não vou entrar muito em detalhe, até porque, sei lá, velho, não sei, mano. Eu não sei, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas não foi tão ruim, igual sempre falam, não, velho. Até porque, né, geralmente com homem é coisa mais de boas, o problema mesmo é com as garotas. Então, pra mim, mano, foi super tranquilo, super de boa. Eu achei que eu era o cara mais da hora da internet. E foi isso, mano. Tá, eu já peguei algumas madeiras aqui. Eu até dei um corte no vídeo, porque senão o vídeo inteiro ia ser eu pegando madeira, velho. E eu já fiz minha cama, mas eu não vou dormir, não. Vou construir agora de noite. E vão continuar essas perguntas aqui. O que você faz quando tá com um bloqueio criativo pra fazer vídeo? Geralmente eu começo a escutar música, começo a escutar algo que eu gosto. E aí eu fico deitado na cama pensando, eu fico assistindo... É sério, algo do tipo. Eu tô acompanhando bastante How I Met Your Mother, eu não sei se vocês já assistiram. E aí eu fico assistindo, tranquilo. E aí eu fico pensando nas coisas, às vezes peço ideia pra vocês e é daí que saem as ideias dos vídeos, entendeu? Pensando ou de vocês me recomendando mesmo. O que você faz no seu tempo livre? Eu acho que a resposta é ficar deitado, ficar em calo. Enfim, não é muita coisa muito importante, não, velho. Pra ser sincero com vocês, mano. Não me orgulho muito do que eu faço no meu tempo livre, mano. Ai, cacete. Mas tá, peraí, deixa eu acabar essa casa rapidão. Porque... Assim o vídeo fica mais dinâmico, peraí. Ó, se liga, se liga na mágica da edição, velho. Na velocidade máxima. Mágica da edição, velho. Top 10 mágicas fodas, hein. Eu acho que é isso o projeto da casa, velho. Deixa eu pensar numa entrada, mano. Ó, a entradinha vai ser aqui, velho. Vai ser da hora, ó. Se liga. Ah, mano, eu vou ter que fazer de tábua mesmo a entradinha, velho. Ó, ó, ó. Mano, numa entrada muito boa, velho. Agora que eu percebi, mano. Mas dá nada, dá nada. Aqui tá safe. Mas é, eu sou projeto da casa, mano. Vamos ler mais perguntas, mano. Vem do Hentai de novo, né? Não, eu não faço mais isso. Inclusive, eu quero deixar claro que eu não faço mais isso, velho. Eu não sei, eu não sei. A galera acha que só porque eu contei a história, eu sou o cara que assiste Hentai todos os dias, mano. Só que não. Eu assisti Hentai, velho, quando... Quando eu era mais novo. Não é que eu agora assisto pra sempre, velho. Vocês entendem tudo errado, mano. Meu Deus, eu fiz a pá errada. Então não, não assisto Hentai. Não tô assistindo Hentai agora, velho. Filhas da mãe. Qual o seu estilo de música preferido? Manda salve. Então, velho. Eu acho que eu... Eu acho. Eu gosto de música índia e também eu gosto do lofizão, mano. Só que eu tenho uma recomendação muito boa pra vocês, velho. Se chama Punk Lo-Fi. Meu irmão, isso é obra de arte. Sério, vocês não têm ideia do quanto isso é bom, bicho aí. Oh, é sério. É muito, 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 muito bom, velho. Oh, mano. Sério, vocês não têm ideia de qual... Meu Deus, zumbizinhos. Ai. 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 Corre. Sai, 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 bicho. Sai, sai, sai. Sai, 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 bicho. Sai. Oh, é muito chato esses zumbizinhos, mano. Na moral. Como que faz uma porta que eu esqueci? Sim. Meu Deus, fiz três portas, velho. Saia, saia imediatamente. Deixa eu dormir aqui, velho. Pera aí. Deixa eu go sleep, mano. Mas é isso. Eu recomendo o Funk Lo-Fi. É muito bom, velho. Tipo, absurdamente bom. Sério. Vocês não vão se arrependerem e escutar, velho. Eita, porra. Cadê minhas madeiras? Dá ali. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Tá aqui. E eu é isso. E eu é isso. E eu acho que é isso. Acho que eu já respondi, né? Não sei. Tô perdido, mano. Já tá tarde. Sanzinho, o que foi de madrugada? Já respondi. Falei que fico em caos e tal. E agora eu vou começar a gravar um pouco mais. Fazer mais vídeos. Você tem a meta de chegar a quantos inscritos? Já pensou em desistir do canal? Então, velho. Eu acho que aqui no Tio Sam, a minha maior meta é chegar em um milhão de inscritos. E conseguir a placa de um milhão, velho. A gente já tá chegando na metade do caminho. Eu acho que é possível, sabe? Eu acho que a gente consegue chegar nesse incrível feito, mano. Acho que dá, velho. E pensar em desistir, mano. Eu acho que só quase toda hora, mano. Na moral, velho. Sei lá. Pelos acontecimentos. É algo que me desanimou muito, velho. E aí... Meu, que barulho chato do zumbi. Nem sim. Já pensei em desistir inúmeras vezes, mano. Só que... Não, eu não vou desistir. E nem sou louco de desistir do meu maior sonho, velho. Que é produzir aqui, tá ligado? Pastel ou caldo de cana? Só vale escolher um. Vixe, velho. É difícil. É difícil. É difícil. É muito difícil. Eu não vou conseguir responder, velho. Só que caldo de cana é muito bom, chat. É sério. É muito bom. Muito, muito, muito bom, velho. Que isso. Então... Ah, sei lá, velho. É muito difícil. Não vou falar. Eu vou ficar em cima do muro. É verdade que isso... Que isso, velho. Não vou ler isso, velho. Olha aqui. Dá banho. Dá banho, chat. Dá banho nesse cara, velho. Não sei se você acompanha SNK, mas você acompanha... Já viu o final do mangá? Não, velho. Eu não acompanho. Eu xinguei aqui. Eu não acordei. Sei lá. Se assim se pronuncia. Infelizmente, não acompanho. Desculpa, cara. Você bate uma vitamina de madrugada, sã? Por quê? Por quê vocês têm essa pira, chat? Por quê? Eu queria entender. Por quê? Por quê, chat? E não. Às vezes. Mas não. Tá louco? Crie um canal... Não, pera. Não sei ler, velho. Mais, velho. Crie um canal de churrasco que faz um web churrasco em live e encalca o pessoal do Discord. Caralho, isso daí é muito massa. Essa ideia é muito legal, velho. Imagina. Criar um canalzão de web churrasco, fazer umas carnes em live e ficar aproveitando e fazendo vídeo, velho, com vocês, mano. Imagina, imagina a ideia. Massa demais, velho. Já desanimou de um vídeo no meio da edição e desistiu de postar? Quando eu editava, sim. Porque pra quem não sabe, eu tenho um editor hoje em dia. Então, geralmente, o que eu mando pro editor é o que eu quero postar e ponto final. Mas, sim, quando eu editava, era o que mais acontecia. Vou pegar mais madeira pra fazer o restante da casa. Na real, não. Vou fazer... É... Cornalha. Aí, sim. É assim, caraca. Eu sou muito próprio da Edmine, velho. Qual o jogo que você mais gosta? Mano, eu não sei se vocês vão bater, porque não é todo mundo que gosta. Mas, um dos meus jogos que eu mais gosto é Rocket League, velho. Rocket League é um jogo que eu jogo bem. É o único jogo que eu jogo bem, velho. Que eu posso falar, ó. Eu jogo bem. Sou um cara que manda bem. E... É isso. O jogo que eu mais gosto é o Rocket. O Minecraft é um jogo que é legal, só que eu sou muito ruim, mano. Tipo, eu acho que vocês conseguem perceber enquanto eu faço esse vídeo. Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida, velho. Chocolate branco ou preto? Se escolher branco é racista. Aí, não. Não pode pensar assim, velho. Só que eu gosto muito de chocolate ao leite, mano. Acho mó bom, velho. Pô, não tem como. Chocolate ao leite é muito gostoso, né? E a minha resposta é essa. Chocolate ao leite. Que é chocolate preto. Qual o vídeo que deu mais trabalho pra fazer? É... O que deu mais trabalho pra fazer provavelmente foi o de 48 minutos, né? E o meu editor, ele passou, sei lá, 5 dias. Uma semana editando, velho. Então, provavelmente, esse foi o vídeo que me deu mais trabalho pra fazer. É um vídeo importante aqui no canal. E foi isso. Foi o vídeo do meu desabafo. Foi o vídeo de 48 minutos, né? E... É isso. Sam, é verdade que a lua é uma banana gigante? O sol é um K? Aí, você tem que perguntar pra Einstein, velho. Nem eu faço ideia disso, hein? E... Sei lá, mano. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, vai ter a parte 2. Aí, eu vou deixar aqui, ó. Nessa visão. E aí, se vocês gostarem e quiserem mais desse quadro de respondendo perguntas enquanto a gente faz alguma coisa no Minecraft, a gente continua. Eu espero que dê certo, porque é algo diferente. Algo mais dinâmico. E é isso aí. Eu tô tentando me reinventar, digamos assim. Porque eu tô meio cansado de tudo que eu tô fazendo. E... Sei lá. Espero que vocês gostem, mano. E... É isso aí, velho. É... Vambora. É... Por favor, gostem desse vídeo. Por favor. É isso. Vou encerrar aqui. E até a parte 2, se um dia tiver. E eu espero que sim. Ou então, essa casa vai ser eternamente incompleta. E é isso aí. Fui. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.